Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui é porque você está procurando aí uma estratégia segura de conseguir ganhar dinheiro no joguinho do tigre, tá? E se eu te falar que por dia eu faço entre 400 e 500 reais jogando no joguinho do tigre de uma forma aí totalmente segura. Então se você quer aprender aí essa estratégia totalmente segura, fica aqui comigo até o final desse vídeo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que eu já fui exatamente como você, perdida, sem saber como jogar, testei várias estratégias, acabei perdendo dinheiro no jogo do tigre até que eu encontrei aí uma estratégia que realmente funciona pra mim fazer esses resultados, tá? Depois de quebrar muita cabeça, fazendo coisa errada e contando somente com a sorte, conversando com pessoas que tinham realmente resultados grandes aí através da internet, eu descobri como que as pessoas fazem aí pra ganhar. A primeira informação que você precisa ter, que é bem importante, que plataformas mais recentes e novas, elas pagam mais aí os seus usuários. Então nessas plataformas você tem aí 80, 90% de chance de estar ganhando. O que acontece é que eu entrava em qualquer plataforma, incluindo a plataforma que eu ganhei, eu acabei sendo aí bloqueada e não consegui fazer o saque. Tem plataformas, gente, realmente que são erradas, tá? Que elas não pagam. E tem plataformas idôneas, tá? Então o que eu faço de estratégia é jogar em plataformas recentes, confiáveis e novas. Mas é só essa estratégia que eu faço pra ganhar aí entre 400 e 500 reais? Não. Eu utilizo também os sinais pra eu estar jogando aí no Fortune Time. Esquece esse negócio de sorte. Contar somente com a sorte vai te fazer perder com certeza aí no joguinho. Vamos eliminar aí a sorte e vamos trabalhar com probabilidade, tá? Esses sinais que eu recebo pra copiar e jogar no jogo do Fortune Time, além de me mandar os sinais aí correspondente a plataformas novas e plataformas que realmente pagam, eu tenho aí como tá me adequando. Eles mandam aí sinais de uma plataforma. Quando aquela plataforma não tá pagando mais, eles mandam aí de uma nova plataforma. E com isso, gente, você consegue fazer aí dinheiro todos os dias utilizando os sinais, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, é fixado no primeiro comentário, a plataforma que eu estou jogando, tá? E também os sinais que eu tô utilizando. Caso você não queira aí tá utilizando os sinais, porque os sinais são pagos, embora é bem baratinho aí e você consegue recuperar o dinheiro no mesmo dia, você pode estar só cadastrando aí na plataforma e jogando, tá? Eu não aconselho que você coloque aí menos de 30, 40 reais, tá? Porque senão vai ficar meio complicado as jogadas pra você. Mas se você tiver entre esse valor, né, 30, 40 reais pra tá começando a jogar, você já consegue aí fazer bons ganhos por dia e ir aumentando. E quem sabe, né, rapidinho aí você consegue também tá ganhando, assim, entre 400, 500, até mais que eu no joguinho Fortuny Tiger. Espero de coração ter te ajudado aqui com essa estratégia. Realiza ela aí, depois volta nos comentários pra comentar aí quais foram os seus resultados utilizando essa estratégia e essa plataforma que eu deixei na descrição. Até a próxima, beijo, tchau! Tchau! Tchau!